O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 6 de junho. Niterói tem festival lírico com espetáculos em teatros e pontos históricos da cidade. Calendário de vacinação contra a nova variante da Covid-19 já está em vigor. Projeto social de natação em volta redonda visa combater o afogamento infantil e salvar vidas. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, instituições de saúde e educação se unem contra o tabagismo, fazendo campanhas e projetos que reforçam o impacto negativo do uso de cigarros convencionais e eletrônicos. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer lançaram a campanha Proteção das Crianças contra a Interferência da Indústria do Tabaco. O objetivo é promover uma mudança de comportamento, além de proteger as novas gerações dos perigos do uso não só do tabaco, como também de cigarros eletrônicos, o conhecido vape. O professor da Universidade Federal Fluminense, que tem projetos contra o tabagismo, enumera os perigos dos cigarros eletrônicos, que contém substâncias igualmente ou mais perigosas que os convencionais. O primeiro risco importante de comentar é o risco de dependência, de vício. A nicotina é uma droga muito viciante e os cigarros eletrônicos atuais têm seis vezes mais nicotina do que o cigarro convencional. E os mecanismos conseguem entregar a nicotina, fazer chegar ao cérebro, numa velocidade muito rápida e em altas concentrações, gerando uma dependência muito rapidamente e muito agressiva. Um segundo ponto é que iniciar o uso do cigarro eletrônico quadriplica a chance de se passar a posteriori para o uso do cigarro convencional. Dos efeitos mais agudos, a bateria do cigarro eletrônico pode explodir antes de mais nada. Há predisposição a pneumonia das mais diversas. E é uma doença de uma sigla em inglês chamada EVALI, que fundamentalmente significa injúria pulmonar decorrente do uso do cigarro eletrônico ou vape. Se assemelha sem vírus a COVID, podendo inclusive deixar fibroses, sequelas em definitivo e eventualmente necessidade de transplante e morte. É científico já que as partículas do cigarro eletrônico são muito pequenas, chegam aos alvéolos, a posteriori à circulação e estão associadas à angina e infarto. Tem substâncias oxidantes que predispõem ao enfisema pulmonar, DPOC, e metais pesados como chumbo, níquel, cromo e acroleína, nitrosamina, substâncias comprovadamente cancerígenas. E a imagem peregrina de Santo Antônio estará hoje aqui na Lerge para a missa em homenagem ao santo. Nós vamos ao vivo para o convento no Largo da Carioca, onde o repórter Paulo Vítor Viviani está com o Frei Gustavo Medela. Bom dia, PV! Bom dia, PV! Bom dia, Vicente! Bom dia a todos que acompanham a TV Alerge! É a edição de número 342 da Trezena e Festa de Santo Antônio, que começou no dia 31 de maio e vai até o dia 13 de junho, Dia do Santo. Nós estamos aqui no Largo da Carioca, na frente do convento de Santo Antônio, que comemorou 416 anos de fundação na última terça-feira, dia 4 de junho. Ao meu lado, o Frei Gustavo Medela. Frei, essa celebração é uma data importante. Todo ano tem uma celebração, tem um tema especial. Qual é o tema desse ano e o que representa, o que significa? Bom dia! Muito bom dia, Paulo Vítor! Bom dia a você, ligado conosco na TV Alerge! A Trezena, então, ela tem a preocupação e a festa sempre de propor um tema para reflexão, para que as pessoas pensem um pouquinho sobre a temática apresentada. Esse ano, nós escolhemos a equipe organizadora da festa, Santo Antônio, nosso amigo, nosso irmão, revelando, então, este senso de fraternidade, que o modo de ser de Santo Antônio em vida continua nos inspirando hoje, mesmo ele tendo vivido há tantos anos, o modo como ele se comportou, como ele se colocou a serviço das pessoas, o modo acolhedor, solidário, amoroso, nos inspira hoje, então, nós queremos trazer essa mensagem, que com Santo Antônio, nós podemos aprender a ser entre nós, amigos e irmãos. Amizade e fraternidade, os dois grandes presentes da Trezena de Santo Antônio para o povo de Deus neste ano de 2024. E a imagem, ela passa por diversos pontos importantes aqui do Rio, é uma forma também de aproximar a população e aproximar os devotos de Santo Antônio? Com certeza! Essa imagem peregrina que você, telespectador, vê aí ao fundo, ela já percorreu diferentes lugares da cidade, lugares simbólicos, inclusive hoje, ao meio-dia, estará na nossa querida Assembleia Legislativa, onde será celebrada a missa, justamente para recordar esta proximidade entre o Convento Santo Antônio, que está aqui sobre este morro há 416 anos, e o povo carioca nas mais diferentes situações existenciais desse povo. E por isso nós fizemos questão de ir à quadra do bloco do Cordão da Bola Preta, uma das mais tradicionais entidades carnavalescas do Rio de Janeiro. Fomos a hospitais, hoje nós vamos às casas de lei, daqui a pouquinho estamos partindo para a Câmara Municipal, que também é aqui pertinho do Lago da Carioca, depois na Alerje, vamos ao governador, ao prefeito, fomos aos batalhões, tanto da polícia quanto do bombeiro, vamos também entre os moradores de rua, no nosso serviço franciscano de solidariedade. É um grande abraço que Santo Antônio e que o Convento desejam oferecer à cidade do Rio de Janeiro. Recordando a todo carioca, a todo fluminense, que 365 dias por ano, Santo Antônio está aqui, sobre este monte no Lago da Carioca, intercedendo por todos, independente da pertença religiosa, da ideologia, intercedendo por todos junto a Deus e desejando para todos o melhor em suas vidas. E Vicente, nos próximos dias, a celebração vai até o dia 13, haverá também a distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio, uma tradição. Frei, como é que surgiu essa tradição dessa distribuição dos pãezinhos? Foram duas as motivações. Primeiro, o carinho incondicional que Santo Antônio tinha para com os pobres. Ele sempre se destacou por essa solidariedade e essa atenção ativa, devotada aos nossos irmãos, que não têm as condições mínimas de sobrevivência. E o segundo é um fato curioso, um fato milagroso. Um pobre passa ao convento, ou no convento onde Santo Antônio habitava, com muita fome, ele e mais alguns outros. Santo Antônio dispõe dos pães da dispensa do convento, o pão que serviria, os pães que serviriam a janta, a ceia dos frades, e fica vazia a dispensa. Quando o cozinheiro se dá conta disso, ele se apavora, vem avisar ao superior, retornando à dispensa, ver que os pães estão lá novamente recolocados, como se não tivessem sido doados. Um fato milagroso de uma multiplicação de pães operada por Santo Antônio, que virou essa tradição de entregar o pãozinho. Muitas pessoas pegam o pão e o colocam dentro das latas de mantimento, de arroz, de fubá, de açúcar, rezando e pedindo a Deus que não deixe faltar para elas e para mais ninguém. E assim essa tradição se instalou em todas as igrejas, oratórios, capelas dedicadas a Santo Antônio, no Brasil e no mundo todo. Frei, como hoje você vê a devoção ao Santo Antônio? Nós percebemos o carinho que o nosso povo tem por essa figura. Este frade franciscano, este homem doutor da igreja, que se destaca por uma intelectualidade muito profunda e competente, mas também por uma popularidade incrível. E temos vivido de maneira muito forte, Paulo Vítor, essa experiência, quando estamos nesses dias todos conduzindo Santo Antônio no alto do carro, pelas ruas aqui do centro. As reações são diversas. Há pessoas que se admiram, há outras que abrem um sorriso, algumas se recolhem num breve momento de compenetração, outras fazem o sinal da cruz, carros buzinam, motoqueiros buzinam. Isso mostra a popularidade e a proximidade que as pessoas sentem em relação a Santo Antônio. É claro que essa imagem é uma representação artística, é uma representação de gesso, mas traz consigo o espírito, o modo de ser, o exemplo, a proximidade de alguém de carne e osso que viveu de maneira exemplar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, para os nossos dias, ele continua sendo muito atual, relevante e muito próximo, e por isso as pessoas também buscam nele esse amigo, esse irmão, conforme diz o tema da Trezena esse ano. E a programação vai até o dia 13 de junho, encerra com uma missa no Cristo Redentor. Como que as pessoas podem ter acesso a essa programação nos próximos dias até o dia 13 de junho? Elas podem ter acesso vindo aqui ao Convento Santo Antônio, participando das missas da Trezena, de segunda a sexta, sempre as missas do meio-dia e das 18 horas, sábado e domingo, as missas às 10, e também pelas nossas redes sociais. O convento tem Instagram, Facebook e YouTube. Pelo YouTube e pelo Facebook, as celebrações da missa são transmitidas ao vivo. É arroba convento santoantônio rj, tudo junto, arroba convento santoantônio rj. Hoje à tarde, depois que nós retornarmos da alerja, às 15 horas, neste espaço aqui onde nós estamos conversando, teremos um momento de oração, bênção e distribuição de pãezinhos para os funcionários do BNDES, que também funciona nesta área aqui, e para as outras pessoas que desejarem participar. Sexta-feira, amanhã, teremos a carreata, com a imagem de Santo Antônio percorrendo as ruas do centro da cidade e da Saara. Eu acabei de aprender que é a Saara, que não é o Saara que se fala, né? Então estaremos aqui nas ruas do centro, Rua da Carioca, de Jacências, Saara percorrendo com a imagem de Santo Antônio. E também um bolo aqui nesse espaço, comemorando os 416 anos do convento. No dia 12, outro bolo, dessa vez lá em cima na frente da igreja, celebrando o dia dos namorados e os 342 anos da trezena. Você vê, né, Paulo Vítor, a festa de Santo Antônio é a festa de oração, de devoção, de peregrinação, de proximidade, também da gastronomia, do bolo, do pão e as outras delícias que estão sendo preparadas e oferecidas aqui na nossa cantina, doces portugueses, sopa de ervilha, canjica. É a festa completa para este santo que mora no coração do povo carioca e do povo brasileiro. Muito obrigado pela participação, Frei. Destacando mais uma vez o tema desse ano, falando sobre amizade e a fraternidade. Voltamos com você no estúdio, Vicente. Pois é, PV. É um santo muito cultuado, né? Muitos católicos gostam, frequentam o convento. Convento que é frequentado por muitos turistas, porque é um lugar muito bonito. E essa tradição da distribuição do pãozinho é das famílias cariocas, é do Brasil inteiro e muita festa para comemorar essa data tão importante. Muito obrigado aí e agradece ao Frei. Bom dia para vocês. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. De acordo com o novo calendário da Secretaria Municipal de Saúde do Rio para vacinação contra a Covid-19, XBB, amanhã será a vez das pessoas com 70 anos comparecerem aos postos. A partir da próxima terça, dia 11, o atendimento será para a faixa etária de 65 ou mais. A partir do dia 18, a campanha inclui adultos com comorbidade sem necessidade de apresentação de laudo médico, bastando histórico clínico, receitas ou qualquer documento de comprovação. A vacina estará disponível em todas as 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade, além do Supercentro Carioca de Vacinação de Botafogo e no de Campo Grande. O projeto social de natação Nadando com Tiago Pereira, realizado pelo Instituto Tiago Pereira no Parque Aquático Municipal de Volta Redonda, segue com inscrições abertas. Com a proposta de ensinar gratuitamente natação para combater o afogamento infantil e salvar vidas, o projeto, que leva o nome do maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos e Prata nas Olimpíadas de Londres, é voltado para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de idade. E as inscrições podem ser feitas na Secretaria do Parque Aquático, na Ilha São João. Mais informações pelo telefone 243512-9883. Nas próximas duas semanas, Niterói vai receber concertos, recitais, óperas e espetáculos de música sacra em diversos teatros e lugares históricos da cidade. O Fellini Festival Lírico de Niterói foi idealizado pelos sopranos Amanda Aires, Maria Guerck e Tina França, com preços populares e apoio da Secretaria das Culturas. O concerto de encerramento, no dia 29 de junho, no Teatro Municipal de Niterói, será em homenagem a soprano Marina Considera, falecida em outubro do ano passado. A Marina foi uma grande cantora de Niterói. Ela cantou no Brasil inteiro, cantou fora do país, foi grande influência na nossa formação e a gente gostaria de prestar essa homenagem a ela. A gente tem certeza que ela ficaria muito feliz de ver tantos cantores líricos, tanta arte acontecendo junto. Vem com o Fellini! Veja agora os projetos que serão discutidos no plenário. Lembrando que a sessão desta quinta começa daqui a pouco às 10h30 da manhã com transmissão ao vivo da TV Alerja. Em primeira discussão, proposta do deputado Daniel Librelon, que cria a Delegacia Eletrônica de Proteção ao Meio Ambiente. Também na pauta, um projeto da deputada Indy Armelal e do ex-deputado Ottoni de Paula Pai, que cria o programa Além dos Olhos, para capacitar profissionais para identificar sinais de abuso moral, físico e sexual em crianças e adolescentes. E passa pelo terceiro dia para o recebimento de emendas, a proposta da mesa diretora da Alerj, que altera o horário das sessões plenárias das quintas-feiras. Em primeira discussão, um projeto da deputada Franciane Mota, que obriga as empresas prestadoras de serviços e concessionárias de luz, água, internet e telefone, a divulgarem mensagens nas faturas para incentivar a doação de sangue. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Itatiaia está nublado, 23 graus nesse momento, também nublado em Rio Claro, com 17 graus, bastante frio. Paracambi, o tempo está nublado também, 20 graus. O mesmo encomendador Levi Gasparian, que está 20 graus agora nesse momento, tempo nublado. Vamos ver agora imagens do Rio de Janeiro, você vê aí o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara. O tempo amanheceu com uma certa névoa ali em cima do mar. Nesse momento faz 21 graus, a máxima para hoje é de 25 graus. Obrigado aí, Luiz Augusto, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui, se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje, arroba, alerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho